Mais cinco corpos foram resgatados no Monte Otaque, no centro do Japão. Agora o número de mortos pode chegar a 36. O vulcão entrou em erupção no último sábado. E as operações de resgate foram suspensas por conta das cinzas e também de gases tóxicos. As imagens divulgadas nesta segunda-feira mostram uma camada espessa de cinzas avançando sobre as pessoas. O grupo tenta descer, mas perde-se visibilidade com a fumaça. Segundo a Agência de Meteorologia japonesa, o Monte Otaque despertou bruscamente e continua expelindo substâncias tóxicas, o que dificulta a continuidade do resgate. Até agora, 12 corpos foram retirados e 24 ainda estão no monte. As autoridades não informaram se as vítimas morreram intoxicadas pela fumaça, sufocadas pelas cinzas ou pelo impacto das rochas. O vulcão é o segundo maior do país, com 3.067 metros de altura.